Rapaziada, isso... Meu Deus! Mano! O morador misteriosa saindo daqui! Tiago! Tiago! Que isso? Que isso? Mano, ele tá destruindo a porca! Ele tá destruindo a porca! Ele tá destruindo a porca, meu irmão! Oh! Oh! Sai de fora aí! Sai de fora! Sai de fora! Mano, olha isso! Você vai pagar isso aí! Mano, olha isso! Mano, olha isso! Mano, olha isso! Mano, olha isso! Sai! Parou! 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 Ei! Que isso? Que isso? Caramba, mano! Você vai bater na gente, né? Que isso? Ô, eu tô falando! O cara tá quebrando tudo na casa, mano! Sai da ilha! Parou! Ei! Parou! Parou! Mano, eu tô falando que esse cara é louco, mano! Olha o livro que vocês colocou e piou! Mano, não! É do Renato! O Renato que trouxe esse cara aí, velho! Papai vai ter que desmarrar esse cara aí, velho! Vai ter que desmarrar ele! Mano! Que isso? Ô! Parou! Chega! Chega! Que isso, mano! Que isso? O que agora, mano? Que agora, mano? Cigo, mano! Algo, alguma coisa aqui, velho! Que? Que isso? Algo, alguma coisa, mano! Algo, eu vou fazer! É o Renato, mano! É o Renato que eu trouxe louco para casa! Atira, tira, tira! Dá uma! Dá uma! Dá aqui, daqui! Mano, cê viu como ele é louco, né mano? Cê viu, cê viu? Tá louco Ô, parou! Parou, mano! Ele tá com algum problema, né? Ô, eu vou contar... Eu vou ligar pro... Que isso, mano? Ei, parou! Parou, parou! Para, senão cê vai tomar! Vai tomar! Eu tô avisando, eu vou... Mano... Mano, eu vou atirar nele Ele não ouve, mano! Ele não tá nem ali, cara! Deixa eu ver, cara, se eles não vissem agora! Parou, parou! Você vai pagar isso aí, ô, desgraçado! Ele é louco, mano! Mano, ele é um tal de David, tá ligado? Que o Renato trouxe, é o novo morador da casa, tá ligado? Só que, mano, com o Renato, ele trouxe esse... Só que ele é retardado, mano, ele é louco! Que o Renato, velho! Ô, Renato, ele vem cá, ele vem cá! Que senta ao Renato! Ô, parou! Mano, ele vai sair, Lian! Ele vai sair, Lian! Ele vai sair, Lian! Ô! Mano, eu vou ligar pro Renato agora! Mano, para! Parou! Pô! Pô, não sei lá, Lian! Não sei lá pra quebrar tudo, não! Já era! Ele deixou o cara preso aqui! O Renato deixou ele preso! Não fui eu, não! O Renato que... Ô, irmão! Você tá ficando louco! É o porra, viado! Ele tá pra fora, já, irmão! Vai sair, viado! Sai, não! Ele vai sair, viado! Ele vai sair, viado! Viver, vai sair! Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, 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 pega! Pega! Pega, pega, pega! Viver, vai, sai! Pega! Vai, 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 vai! Sai, sai, Lian! Sai, Lian! E agora, viado? E aí... Pega o negócio da ele? Pega o negócio... Que é isso? Víno! Víno! Não, senta ali, p****. Não, não, não. Que cara, hein, viado? E agora, mano? Ele saiu, viado. Viado, ele saiu, mano. E agora? Porra, viado. Então, você não vai machucar ainda em dois, é? Mais ocupado ainda. Quem vai levar, vai ver se não. Vai se te ligar pro Renato agora, pô. Não, não, não. Tá vendo? Viado, eu falei pra esse cara vazar já, mano. Ai, viado, que p**** é isso, viado? Sai fora! P****! Ai, sai, sai, sai! Rapaziada, ele veio aqui em cima. Mano, olha isso que ele fez. Ele derrubou o PNN Station 5. Mano... Ele derrubou o Playstation 5 do Guinho, mano. Que isso, velho? Olha que cara louco, mano. Que isso? Mano, olha o buraco que ele fez. Mano... Que isso, velho? Que que foi isso, mano? Meu parceiro? Se ele aparecer aqui, mano, não sei nem o que eu faço. Mano, o que que foi isso? Mano, o que que foi isso? Não, deixa ele pegar isso aqui, ó. Não, lógico que não. Mano, mas deve ser quebrar mais coisas da casa. Quem vai pagar isso aí, Renato? O Renato, mano. O Renato que trouxe esse cara. Como é esse esse cara? Porque ele destruiu a porta do lado do meu quarto pra ele invadir o meu agora, viado. Mas é bem perco, viado. Não, 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 não. Você não tá entendendo? Quando você fala pro Renato que esse cara é louco da cabeça, que ele tem problema, ele acha que eu tô com inveja dele, mano. Onde que o Renato achou? Ele falou que é um amigo dele, que já tem um canal no YouTube, ele chama David, e ele é lá do Rio de Janeiro, e ele ia ficar aí. Só que ele não é pra gente mostrar o rosto dele, porque é o Renato que vai mostrar pra gente o novo morador. Vocês aceitam isso na casa, viado? Não, não, não. Vocês aceitam isso? Não pode, pra machucar a gente dois tempos. Não, não, não. Não, não, não. Tô falando, mano. Cuidão. Ele é meio louco, mano. Ele é meio louco. Ele é meio louco, mano. Espera. Manda a foto pro Renato, avisa ele, que agora ficou sério. Não, vou ligar pra ele, mano. Passar esse pouco, porque eu tô com medo, mano. E ele sumiu, rapaziada. Sumiu, mano. Sumiu. Tipo, já era? Já apareceu. Ele tá aqui? Ah, não. Fala pra mim que vocês viram o Morador Misterioso descendo pra cá. Quem? Um cara no mascarado. Morador Misterioso. Não. Vem pra cá? Desceu? Desceu ninguém. Não, mano. Não? Caralho, viado. Mano. Juro, rapaziada. Eu não sei onde esse cara pode estar, tá ligado? Mas, mano, uma coisa tá muito clara pra mim. Que todo mundo não tá querendo mais esse Morador Misterioso em casa. Eu não sei se ele tá, mano, ameaçando nós de verdade, tá ligado? Se a gente tá correndo risco de vida. Ou se, mano, é tudo parte da brincadeira dele. Só que isso, rapaziada, tá deixando todo mundo aqui em casa morrendo de medo. Esse cara é muito louco. Eu tô quase chamando a polícia, mano. Porque o Renato, ele não faz nada, tá ligado? Mano, é isso. O cara tá solto, saiu do quarto, não tá mais preso e ele tá em algum lugar dessa casa, mano. Caramba, velho. Que susto. Esse aqui tava aqui... Mano, ele pode estar em qualquer lugar, tá ligado? Tipo... Qualquer lugar mesmo, rapaziada. Eu pensei que ele tava aqui dentro do quarto, tá ligado? Porra. Aqui no quarto ele não tá não Mas ele tá em algum lugar aqui da casa Vou ter que achar ele